E3 é jogo? E3 é jogo? Então vamos falar de jogo! Bem pessoal, antes eu queria agradecer a todo mundo que me acompanhou na E3, seja nos comentários lá no Twitter ou no resumo do blog, ou até mesmo nos vídeos principais aqui no canal, então você pode conferir lá vídeos sobre a Microsoft, Sony, Nintendo, mas hoje nós iremos falar de jogo, que é de jogo que a gente quer falar, não é certo? Só que eu vim aqui apresentar o meu amigo Drink Finish, que é uma bebida inteligente e esteve comigo em vários momentos da E3. Você acha que E3 é mole? Fazer todo esse conteúdo é mole? Não é! Então eu precisei muito, por exemplo, de cafeína e complexo B pra conseguir ficar até madrugada fazendo os resumos pra vocês, ou até mesmo nos momentos pra fazer aquela pausa que foi fundamental, mas isso vocês vão poder conferir um pouco mais nas redes sociais. E aqui no canal eu trouxe um gameplay pra explicar como que funciona direitinho. Fala, seus vintões! Crasher aqui, e dessa vez eu trago uma gameplay bem diferente aqui no canal, é a gameplay do Drink Finish Game. E bem, no vídeo de hoje, essa primeira fase, eu vou ter que ensinar vocês como fazer o Drink Finish. E é bem fácil, não é nada difícil. Então, temos aqui, ela tá colocando a água. Gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu adoro as tatuagens dessa protagonista, sério, eu super faria elas. E bom, vamos colocar o pod aqui, escolhi o Live Your Day, porque quem não quer viver o dia bem, não é mesmo? Ah, eu sempre me confundo nessa parte, cara, eu tenho que pressionar o triângulo. Várias vezes eu só clico, sabe, o botão e fico esperando. Gente, que bonita, né, quando faz essa mistura. Bem, eu acho que é isso, viu? Foi bem fácil, agora é só fechar e tá pronto pra tomar. Cara, muito fácil. Então vamos ver quais são as próximas fases, o que vem por aí. E aí, pessoal, gostaram da gameplay demonstrativa? Eu espero que sim. Eu achei que vocês iam gostar de ser introduzidos dessa forma, diferente. Ainda mais que a gente vai falar de jogo, não é mesmo? Então, pense diferente, pense jogos. E é por isso que hoje eu trouxe uma lista dos jogos que eu mais gostei de 3. Então vamos começar falando de Battlefront Star Wars 2, que foi apresentado na conferência da Electronic Arts, com uns Stormtroopers entrando no palco. O jogo vai ter 3 vezes mais conteúdo que o primeiro Battlefront Star Wars. E a história vai ter acontecimentos nos filmes, isso é sensacional. A gente viu Yoda, Kylo Ren, a Rey e muito mais. Além disso, vai ter uma DLC que vai conter o fim e a Capitã pasma. Sim, muito mais. E a gente viu uma gameplay com os novos personagens e novos veículos também. E o jogo tá confirmadíssimo pra dia 17 de novembro desse ano ainda. Êêêê, jogo pra esse ano. Um dos jogos que deu bastante o que falar na conferência da Electronic Arts e surpreendeu foi o novo título A Way Out, que é dos mesmos produtores de Brothers A Tale of Two Sons. O jogo deve ser jogado em multiplayer co-op e em split screen. Ou seja, enquanto você está jogando com seu amigo, a sua tela está dividida e você pode fazer coisas diferentes. Não necessariamente estar junto no mesmo lugar. E foi no mínimo curioso ver os jogos representando bastante os filmes, das trilonas e também as séries, como por exemplo, em Need for Speed. A gente viu bastante referência de Velozes e Furiosos. E em Way Out, a gente viu bastante de Prison Break. O jogo vai estar disponível em 2018 pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Ainda na conferência da Electronic Arts, a gente pôde conferir um jogo novo que deu muito o que falar. Antenho, a gente viu um trailer apresentando, mas ele gerou um hypezinho porque eles falaram que a gente ia ver muito mais na conferência da Microsoft. E de fato a gente viu uma gameplay que mostrou como que funciona a jogabilidade e revelou um mundo aberto no modo história que pode ser jogado com outro player. O novo jogo da BioWare, dos mesmos produtores da trilogia de Mass Effect, é a nova aposta do Xbox, a gente já tem certeza disso. E a gente pôde conferir uma gameplay incrível em 4K já no Xbox One X. Só que o jogo só vai chegar em 2018. Ainda bem, porque só vai chegar em 2018 o Xbox aqui no Brasil mesmo, então tá. Com certeza Assassin's Creed Oranges foi um dos jogos que deu muito o que falar. Ele tá simplesmente maravilhoso. Ele tem uma temática de Egito Antigo e ele vai contar a história do credo dos assassinos. E a gente viu, obviamente, a gameplay em 4K na potência do Xbox One X. E a gente pôde conferir uma diferença na jogabilidade. Por exemplo, os inimigos, ele vai ter level em cima. A forma de jogar é bem similar à de Horizon Zero Dawn. E a gente também pôde conferir que ele pode andar a cavalo e também controlar uma águia. O jogo, ele já vai estar disponível ainda esse ano, dia 27 de outubro. Ori and the Will of the Wisps é um jogo que, sinceramente, eu quis colocar nessa lista porque ele é maravilhoso. Ele não é um dos jogaços e tudo mais, mas ele deu muito o que falar na conferência. Ele é bem um ponto fora da curva mesmo e ele foi confirmado pra Windows 10 e Xbox One. Ele é um exclusivo da Microsoft. E ainda não tem data de lançamento confirmada, infelizmente. Provavelmente um dos jogos mais esperados da Z3 também, que foi mostrado na conferência da Ubisoft, foi Far Cry 5. A gente compara uma gameplay que mostrou um modo cooperativo e uma nova jogabilidade e o jogo ainda não tem data de lançamento certo. Se esse não é o mais esperado D3, com certeza é um dos mais esperados do ano. E tem um tempo aí, God of War, que foi mostrado na conferência da Playstation. Com a nova gameplay, a gente pôde conferir a movimentação e a jogabilidade, que demonstrou estar um pouquinho mais rápida do que o normal. Mas nada que seja ruim pro jogo, óbvio. E nessa gameplay, a gente também viu o Kratos encontrando o Jor... Desculpa, gente. Eu não sei falar, eu nem vou tentar falar, então vamos chamar de cobrão boladão. O novo COD tem o que falar também? Eu confesso que eu não sou muito fã de COD, mas esse ele me surpreendeu bastante pelos gráficos e pela história também, que parece que tá show de bola. O jogo estreia dia 3 de novembro ainda esse ano. Mario mais Rapids Kindle Battle foi um dos jogos que surpreendeu bastante na conferência da Ubisoft, principalmente pela presença de Mayamoto. As empresas juntaram seus dois mascotes prediletos e transformou nesse jogo incrível, que olha só, já tem data confirmada pra dia 29 de agosto. Eu já sei que eu quero jogar, o jogo é exclusivo só pro Switch. Mario Odyssey com certeza é um dos jogos que a gente mais esperava ver na conferência da Nintendo. E a gameplay já começou com o dinossauro super grande, o Gindo, e aí apareceu o chapéuzinho do Mario, o que mostrou uma nova utilização do chapéu do Mario, uma nova jogabilidade. E o jogo já tá confirmado pra dia 27 de outubro. Cara, isso surpreendeu muito, eu acho que ninguém esperava pra esse ano. Eu amei, claro, só pro Switch. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu sei que muitos jogos ficaram de lado, mas obviamente eu não posso deixar de citar o Pokémon pro Switch, que provavelmente vem em 2019. Eu comentei um pouquinho mais lá no meu vídeo sobre a Nintendo. As DLCs de Zelda também. E o Transferance pro VR com o Eli Wood, que surpreendeu bastante nessa E3. Skull & Bones surpreendeu pra caramba e The Evil Within 2 também, cara. Este ano a E3 simplesmente arrasou em jogos. Algumas conferências não foi como esperado, que nem eu falei aqui se você acompanhou os vídeos anteriores. Mas com certeza foi uma boa E3. Então deixa aqui nos comentários qual de um que você mais gostou que foi apresentado na E3. Eu vou ser legal, vou deixar você falar mais de um, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Também conferir o Drinkfinity nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Inclusive clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Então até o próximo vídeo e obrigada por me acompanhar na E3. Tchau!